A Cuaresma e a Fraternidade Todos os anos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Apresenta a Campanha da Fraternidade como caminho de conversão quaresmal Um itinerário de cultivo e do cuidado comunitário e social Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida É o tema da Campanha da Fraternidade para a Quaresma de 2017 O lema é inspirado no texto do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15 Cultivar e guardar a criação A campanha tem como objetivo geral cuidar da criação de modo especial dos biomas brasileiros Dons de Deus e promover relações fraternas com a cultura e a vida dos povos à luz do Evangelho A partir do texto base preparado pela CNBB Aqui estão algumas indicações para a nossa vivência da campanha da fraternidade Uma forma de praticar a caridade a que nos chama o tempo quaresmal Bioma Bioma quer dizer a vida que se manifesta em um conjunto semelhante de vegetação, água, superfície, animais Uma paisagem que mostra uma unidade entre os diversos elementos da natureza Um bioma é formado por todos os seres vivos de uma determinada região Cuja vegetação é similar e contínua e cujo clima é mais ou menos uniforme E a formação tem uma história comum Como é extraordinária a beleza e a diversidade da natureza do Brasil Ao abordarmos os biomas brasileiros e lembrarmos dos povos originários que neles habitam Trazemos à meditação a obra bem-fazeja de Deus Admirar a diversidade de cada bioma e criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles vivem É a proposta para esta quaresma Cultivar e guardar nasce da admiração A beleza que toma o coração faz com que nos inclinemos com reverência diante da criação A campanha deseja antes de tudo levar a admiração para que todo cristão seja um cultivador e guardador da obra criada Tocados pela magnanimidade e bondade dos biomas Seremos conduzidos à conversão Isto é, a cultivar e guardar Desejamos aprofundar o conhecimento de cada bioma De suas belezas De seus significados e importância Para a vida no planeta Particularmente para o povo brasileiro É importante conhecer melhor E nos comprometermos Com as populações originárias Reconhecer seus direitos Sua pertença ao povo brasileiro Respeitando sua história Suas culturas Seus territórios E seu modo específico de viver E para nós Vale de modo especial O bioma amazônico É também gesto de fraternidade Reforçar o compromisso com a biodiversidade Os solos As águas Nossas paisagens E o clima Variado e rico Que abrange o território brasileiro E podemos ampliar o horizonte Buscando compreender o impacto Das grandes concentrações populacionais Sobre o bioma em que se insere Podemos ainda Manter a articulação Com outras igrejas Organizações da sociedade civil Centros de pesquisa E todas as pessoas de boa vontade Que querem a preservação das riquezas naturais E o bem-estar Do povo brasileiro Nosso olhar se volta ainda Para as autoridades públicas Que desejamos comprometer Para que assumam a responsabilidade Sobre o meio ambiente E a defesa de nossos povos Assim poderemos contribuir Para a construção de um novo paradigma Econômico, ecológico Que atenda As necessidades de todas as pessoas E famílias Respeitando A natureza Mas tudo isso Pode conduzir-nos a compreender O desafio Da chamada conversão ecológica A que nos chama O nosso Papa Francisco Na carta encíclica Laudato Si E sua relação Com o Espírito Quaresmal Nós recebemos O dom da fé Seguir Jesus Cristo Viver das palavras Da vida Da morte E ressurreição De Cristo É graça Cultivar a fé Exercitar-se É deixar-se cuidar Pelo dom Do seguimento De Jesus Que transforma E amadurece Na busca Da plenitude Da vida Cultivar a fé E ser guardado Pela fé Nos abre Para o cuidado Dos irmãos E de toda A obra Criada por Deus A quaresma Nos provoca E convoca A conversão Mudança de vida Cultivar o caminho Do seguimento De Jesus Cristo Os exercícios Do cultivo Que a igreja Nos propõe No tempo Da quaresma São aqueles Que abrem Nossa pessoa A graça Do encontro Jejum Oração E esmola Jejum Esvaziamento Expropriação Libertação E não privação O jejum Abre Nossa pessoa Para a receptividade Da vida Em Cristo Oração Súplica Na busca De ser atingido Pela misericórdia Esmola É partilha Amor Partilhado Deixar-se Tocar Pela presença Do mendigo Que cuida Do doador Com a sua Presença Provocante A quaresma Começou Com a quarta-feira De cinzas Quando reconhecemos Que sem a conversão A Jesus Cristo Nossa vida Vira pó Da terra Não desejamos O aniquilamento Das pessoas E da natureza Mas é nosso O sonho Expresso Por São Paulo De fato Toda a criação Espera ansiosamente A revelação Dos filhos De Deus Pois a criação Foi sujeita Ao que é vão E ilusório Não por seu querer Mas por dependência Daquele que a sujeitou Também a própria criação Espera ser libertada Da escravidão Da corrupção Em vista Da liberdade Que é a glória Dos filhos De Deus No primeiro domingo Da quaresma Amanhã Ao contemplar Jesus Que venceu As tentações Do poder Do ter E do prazer Queremos comprometernos Primeiro A acolher A graça De uma vida nova Que ele nos concedeu Pelo batismo E ao mesmo tempo Dar todos os passos Para exercitá-la Na fraternidade Olhando ao nosso redor E fazendo o que estiver Ao nosso alcance Para que seja Cada dia mais bela A criação Que nos foi entregue Como responsabilidade Pelo próprio Deus E na criação Ainda mais O cuidado Com as pessoas Que são irmãos E irmãs Concedidos por Deus Para serem amadas Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Querido irmão Querida irmã Amanhã nós celebraremos O primeiro domingo Da quaresma O dia de hoje Para quem me acompanha Na parte da manhã Ainda vale o convite Para estarmos Em Cotijuba Na abertura oficial Da campanha da fraternidade De nossa arquidiocese Mas quem estiver em sua casa Acompanhando a nossa transmissão A partir das nove horas Nós estaremos Transmitindo De Cotijuba Diretamente E queremos que você Esteja conosco Com a arquidiocese de Belém Para vivermos esta abertura Da campanha da fraternidade Mas amanhã Depois de voltarmos De Cotijuba É claro Todos nós Somos convidados A participarmos Da Santa Missa Em nossas paróquias Cada uma das paróquias Estará bem preparada Para viver O primeiro domingo Da quaresma Nós temos na igreja Uma forma de organizar O tempo litúrgico Para os domingos Nós temos três anos A, B e C No ano A Aquele em que nós nos encontramos A maior parte das leituras É do Evangelho de São Mateus No ano B A maior parte é de São Marcos E no ano C De São Lucas E a quaresma Que estamos vivendo Em 2017 É a chamada Quaresma Típica Aquela que tem temas A partir do terceiro Domingo da quaresma Temas ligados A iniciação cristã O primeiro domingo Da quaresma Todos os anos Traz a narrativa Daquela experiência Vivida por Jesus No deserto Quarenta dias Efetivos de jejum E naqueles dias Jesus experimentou Por ser Deus Mas ser homem Experimentou plenamente Também a realidade Da tentação E ao sentir-se tentado Jesus resistiu A tentação E nos ensinou E também nos garantiu A graça necessária Para resistirmos A tentação O primeiro domingo Da quaresma Neste ano Especialmente Com a proposta Do retiro popular Que nós lançamos Não só para Arquidiocese de Belém Mas para todo o Brasil O primeiro domingo Da quaresma Traz consigo Uma realidade Muito bonita E muito importante Deus não nos fez Para amassarmos barro No pecado Deus nos fez Para vivermos Na graça Então Não é só o domingo Da tentação Mas é o domingo Da vitória As tentações Fundamentais Que tomam conta Do coração humano A tentação Do poder A tentação Do prazer A tentação Das posses De ter as coisas Como vencer Essas tentações O evangelho Que nós ouviremos Amanhã Nos mostra Jesus Que remete Continuamente A palavra De Deus E aqui Nós podemos Aprender Quem escuta E vive A palavra Nós por exemplo Temos a proposta Que chamamos De palavra De vida eterna Todos os dias Um trecho Do evangelho A ser vivido A indicação De como Colocar em prática A palavra De Deus Se nós entrarmos Nesta escola O resultado É que a palavra Nos faz Vencedores Vencedoras Da tentação Do pecado E da morte Entretanto Faz-se necessário Que você também Entre Nesta escola É necessário Que eu e você Nos disponhamos A começar A começar Cada dia A aventura De vivência De vivência Da palavra De Deus E temos a garantia Porque a palavra De Deus Vivida É palavra De vida eterna Transforma o coração Das pessoas Nós temos a garantia De que esta palavra De que esta palavra Vivida Efetivamente Ela produz Os seus frutos Em nossa existência No entanto É necessário Resistir A uma outra Tentação Pensar Que a palavra É repetida Quando eu escuto Uma palavra Do evangelho E penso Já tê-la Ouvido Muitas vezes Eu estou Desvalorizando A fonte Da palavra Porque não é um livro Como qualquer outro É palavra Do próprio Deus É palavra De salvação É palavra De vida eterna É palavra Do Senhor É palavra De Deus Cada vez Que a palavra É proclamada Ela traz Consigo A novidade Que só pode vir De Deus Preparemos-nos Então Para que amanhã Nós estejamos Bem abertos Na escuta Desta palavra De Deus Mas nós estamos No ano Dedicado A Nossa Senhora O ano Mariano Nacional Este ano Mariano Nacional Faz com que nós Tomemos como Referência Para a nossa Vida cristã A figura Da Virgem Maria Neste mês De março No dia 17 Uma sexta-feira Eu irei A Aparecida Celebrarei A Santa Missa Na Basílica Nacional Quando será entregue A réplica Da imagem De Nossa Senhora Aparecida Que é doada A Arquidiocese De Belém E que permanecerá Aqui Primeiro peregrinando Pelas várias Regiões pastorais E depois Permanecendo Afim de que Todas as paróquias Possam realizar Os seus eventos Marianos Conduzindo-os Conduzidas Pela presença Da imagem De Nossa Senhora Aparecida No ano Em que nós Celebramos Os 300 anos Do encontro Da imagem No Rio Paraíba No dia 17 De março A TV Aparecida E também a nossa TV Nazaré Transmitirão Transmitirão Essa missa Que eu presidirei No Santuário Nacional No dia 17 A noite A imagem Chegará A Belém Ficará No nosso Seminário E no dia Seguinte No dia 18 Em Carreata Será conduzida Até a Catedral É a primeira Paróquia A ser visitada Pela imagem De Nossa Senhora Aparecida Que percorrerá Todos os recantos De Nossa Arquidiocese A partir Daquela data Todos somos Convidados A participar Deste evento Mas A imagem É um sinal É um ícone Da presença De Nossa Senhora O que nós queremos Ao iniciar O caminho Quaresmal É pedir Que a Virgem Maria Nos tome Pela mão E que nos conduza Para o seguimento De Jesus E neste primeiro Domingo da Quaresma Eu quero Olhar Para Nossa Senhora Junto com você Junto com a sua família Pensando No tema Que nós escolhemos Para o retiro Popular Deste ano Na Quaresma Um coração Para amar Um coração Como o coração De Maria Livre dos ídolos Livre dos apegos Livre de qualquer Maldade Totalmente Aberto Para Deus Um coração Vitorioso Contra a tentação Um coração Vitorioso Contra todo Resquício Da maldade Aquela que nós Chamamos de Imaculada Aquela que é Sem pecado Que é sem mancha Nós queremos Confiar-lhe A nossa vida O nosso serviço A Deus As nossas famílias Nosso desejo De viver Efetivamente Como cristãos É assim É assim que nós Desejamos viver Este início Da nossa Quaresma Eu quero Mandar Meu abraço De forma Muito especial Porque no dia De hoje Voltando de Cotijuba Eu faço Junto com o Padre José Reinaldo Um giro Por todas as Comunidades Da paróquia De São Benedito Uma das últimas Paróquias Que nós criamos Na arquidiocese E eu tenho A alegria De passar Por todas as Comunidades Capelas Igrejas Desta paróquia De São Benedito Visitando Encontrando um pouco Com as lideranças E depois Celebrando a Santa Missa Numa das comunidades Ao final Desse giro Que faço Pela paróquia De São Benedito No Barreiro Um grande abraço Para todos Que moram No Barreiro Para todos Que são paroquianos De São Benedito Um grande abraço Ao Padre José Reinaldo Pelo esforço Grande De implantação Desta realidade Paroquial Tão desafiadora E ao mesmo tempo Tão bonita Que Deus abençoe A todos E amanhã Na parte da manhã Eu celebro A Santa Missa Na paróquia De Nossa Senhora Do Livramento Em Iquaraci E no domingo No final da tarde Eu celebrarei A Santa Missa Que é de Admissão De entrada Oficial Dos seminaristas No seminário Propedeutico D. Tadeu Prost Inclusive Com a presença Das famílias Dos nossos seis Seminaristas No seminário Propedeutico Assim Meu irmão Minha irmã Você participa Da vida Da igreja Você sabe Que tudo aquilo Que acontece Conosco Pertence a você Porque pertence A nosso Senhor Que Deus nos dê Essa graça De viver Esta comunhão Profunda Da nossa igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso Legenda Adriana Zanotto